Bom, são oito horas e quarenta e um minutos. A gente acabou de entrevistar aqui a Raquel Braga, ela que é da JD, da Associação Juízes pela Democracia e ela é da Comissão também de Direitos Humanos da Associação Nacional dos Magistrados de Justiça do Trabalho, Anamatra. E temos também aqui a Simone Dalila Nassif Lopes, que é juíza titular da primeira vara criminal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro e também membro da Associação Juízes pela Democracia. E na saída, elas deram uma outra notícia que acho que é importante a gente discutir um pouco aqui, mas vou deixar para elas falarem, né? Parece que eles tiveram um encontro aqui da Associação Juízes pela Democracia em São Paulo, elas são do Rio, vieram aqui para São Paulo. Conta como é que foi esse encontro e o que foi determinado. Nós realizamos a nossa assembleia, nós realizamos a nossa assembleia e nessa assembleia institucionalizamos a visita ao ex-presidente Lula por caracterização, então, da prisão política do ex-presidente. E aí a Simone complementa. Então, a prisão do Lula, processo do Lula, né? Todos nós conhecemos e ao menos pelos noticiários e viemos acompanhando todo esse processo, inclusive com a prisão dele, sem trânsito em julgado, às vésperas da eleição, afastando da corrida eleitoral, com ainda ferimento de sua candidatura, contrariando toda a jurisprudência do TSE, que sempre existiu. E diante de todos esses elementos e outros mais, após o primeiro vazamento, a Associação Juízes para a Democracia emitiu uma nota, já tinha emitido uma nota, declarando a irregularidade e a condição política da prisão do Lula. E mais agora, nós fizemos uma assembleia e, por uma maioria muito absoluta, muito ampla, nós aprovamos a declaração institucional de que o processo do ex-presidente Lula, ele foi direcionado para fins políticos e que a sua prisão é a prisão política. E diante disso, uma das, foram já deliberadas duas ações, uma é a publicação de uma carta de São Paulo, que é um documento oficial da Associação Juízes para a Democracia, declarando Lula preso político. E a outra ação é de um ato em Curitiba, para também ler esse documento e uma visita de um dos, de um representante, possivelmente a presidenta da Associação Juízes para a Democracia, Valdete Severo, para a entrega desse documento, né, simbólica, pessoalmente a presidente. Em Curitiba. Em Curitiba e secundada de um ato jurídico na Universidade Federal para também discutirmos todos os aspectos políticos e jurídicos do caso. Na Universidade Federal do Paraná. Do Paraná. Sempre lá será o ato e o ato político e o ato jurídico realizados lá no Paraná, né, que é a sede, que inclusive se discute muito porque a competência desse processo transitou naquela região. Também aí um aspecto, um aspecto técnico que deixou de ser cumprido também uma garantia. Com julgar a causa que também caracteriza um desvio que pode caracterizar. Uma anulidade. Absoluta. E essa visita ao Lula, quando deverá ocorrer? A data indicativa é 8 de agosto, a depender da confirmação da própria organização de quem coordena politicamente esses eventos, é, da possibilidade, se a agenda. A superintendência também, né, de onde ele está preso. Então, confirmada a, o aspecto administrativo, esse é o dia que nós temos, dia 8 de agosto. E pro telespectador também, pro ouvinte da Rádio Brasil Atual, entendeu o que significa isso, considerar alguém preso político? Significa que esse processo teve uma capa de legalidade, mas que essa é apenas uma capa e os vazamentos dão razão exatamente a quem já denunciava. É isso, o direito, ele sempre transita. Quanto mais democrático a sociedade, o direito poderá ser um instrumento de garantias, de liberdades, de direitos fundamentais, se a sociedade tem a sua democracia fragilizada ou rompida, ou não se é um estado de exceção, o que nós, alguns juristas já diziam isso, alguns operadores do direito já diziam isso, vivemos um estado de exceção. Estado de exceção, a exceção é a que está fora da regra, fora do regramento, fora da legalidade. Então, a declaração de Lula como preso político é constatar que essa capa legalista, ela não tem, ela nem a legalidade ela possui. Quer dizer, quando se faz a crítica ao direito positivo, os positivistas foram muito, desde Conte, foram muito criticados porque o positivismo não andava de acordo, a regra não está de acordo com a realidade. Se a sociedade é mais democrática, essa regra pode sim ser uma regra mais condizente com a realidade. Quando se diz que Lula é preso político, significa o seguinte, sequer com o ordenamento jurídico vigente, ou seja, nós estamos aquém do positivismo. Esse aspecto do Lula preso político é, está aquém do positivismo, nem sequer a legislação brasileira foi cumprida para se tirar a liberdade de um homem. Mais grave ainda se esse homem era o candidato na eleição presidencial. Agora, pode, depois eu quero entrar nessa questão da veracidade dos diálogos, tá? Que é o que eles geralmente estão falando, né? Só para dizer o seguinte, que a Raquel entrou nessa questão do positivismo e tal, é que há alguns argumentos dizendo que o Lula não é preso político ou que ele ser preso político não o destaca de nenhum outro preso, tendo em vista que alguns criminalistas críticos declaram que todo preso é um preso político, justamente por esse aspecto que a Raquel chamou a atenção no mundo todo. Por quê? Porque o ordenamento jurídico, para esses criminologistas críticos, o ordenamento jurídico é uma expressão da sociedade capitalista e por ser uma expressão da sociedade capitalista, ele reproduz e mantém toda a relação de exploração sendo, e dominação, sendo o direito penal um instrumento mais radical de perpetuação e de afastamento dos indesejáveis da nossa sociedade. Nesse aspecto, todos os presos são presos políticos, mas o Lula, como outras pessoas na nossa história recente foram também presos políticos, na atualidade nosso entendimento é de que a única pessoa que é preso político no Brasil é o Lula no sentido estrito do conceito. Por quê? Porque o processo dele, ainda que evidentemente tenha sido descumprida todas as normas processuais, o ordenamento jurídico, mas ainda que elas tivessem sido cumpridas aparentemente, o processo, a existência desse processo e a maneira como ele foi conduzido, ele existe para, não para afastá-lo da sociedade, como todo preso acontece, mas para afastá-lo do processo eleitoral, sendo ele o candidato preferido em todas as pesquisas naquela época e com o afastamento dele ter acontecido a eleição do atual presidente e com ele o aprofundamento do desmonte das nossas conquistas civilizatórias e sociais e destruição, no mínimo, da nossa previdência e do nosso direito de trabalho. Então, essa é a consequência. É uma consequência o quê? Política. Não foi uma consequência só para a vida dele, foi uma consequência para a vida de todos nós. Para a sociedade brasileira. E esse argumento que eles usam, né? O Gebrandt, enfim, todos, né? Que estão sendo revelados aí nesses diálogos, né? Do Intercept, que sempre falam que, quer dizer, primeiro, né? Tem a conversa, mas não tem nada demais, mas agora parece que eles estão batendo na mesma tecla, né? Não atestam a veracidade dos diálogos. O que que isso significa? Então, assim, se é, o Raquel também já tinha adiantado aquele momento, é, a veracidade ou não realmente tem que ser aferida, se existe uma contestação sobre a veracidade, a pessoa que está contestando essa veracidade tem que colaborar de todas as formas para que essa veracidade seja derrubada. A melhor maneira de se contestar e de se provar a falta de veracidade é entregar os seus celulares. Então, se o Deltan está contestando a veracidade desses diálogos, ele entregue. Nós acreditamos que, nós queremos acreditar que são falsos, porque é para todos nós. Não, são normais, não faz parte da vida habitual do juiz, então, é, foge completamente. É chocante uma situação dessa. Então, nós queremos acreditar que não é verdade. Constrangedor. No entanto, até o momento, ninguém entregou e ninguém negou, perempitoriamente também. Mas, nós temos outros veículos de comunicação com respeitabilidade, não só os veículos alternativos de esquerda, não só o Intercept, mas veículos brasileiros e internacionais que estão atestando a veracidade desses diálogos. No Brasil, nós temos a Folha de São Paulo. Estadão. O Estadão e a Veja, que sempre foi. Rádio Bandeirantes também. Rádio Bandeirantes e internacionalmente, apesar de também existir uma sede aqui e funcionar aqui, o El País, ontem, atestou a veracidade desse diálogo. Então, é uma, se essa questão está sendo, se a veracidade está sendo questionada nos meios de comunicação, os meios de comunicação com confiabilidade estão atestando a sua veracidade. Se essa veracidade for contestada judicialmente, ela terá que ser provada judicialmente também. E outro detalhe, para que essa investigação, inclusive, para reforçar o que eles atestam, eles devem se afastar, para que tenha independência, autonomia e faça, de fato, uma investigação precisa. E mostrar a sua lisura e a sua confiabilidade e a sua lealdade com o processo. Sim. Perfeito. Bom, a gente agradece aqui novamente o retorno da Raquel Braga, ela que é da Comissão de Direitos Humanos, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ela também que é da JD, como ela disse, e Simone Dalila Nacifa Lopes, que é juíza titular da primeira vara criminal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e também da Associação Juízes para a Democracia. Muito obrigada, meninas, um bom trabalho para vocês. Bom trabalho, bom dia. Bom dia.